Alô galera, nós somos Adson e Alana E a nossa música também toca aqui Com nosso amigo e parceiro DJ Charlie Silva Adson e Alana E vem DJs Nunca imaginei que iria apaixonar Por aquela moça que eu vi chegar Com a bota cheia de barro E com a mão cheia de cara A primeira vista ela não gostou Meu jeito de malandro eu acho que assustou Gira de mano na linguagem Brinco na orelha da colagem Trocou o Naguilê pelo baileiro Ficou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo Trocou o Naguilê pelo baileiro Trocou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo Pelo amor dessa mulher Abandonei a cidade Pudei o meu estilo Laquei da sacanagem Não uso mais do rap Hip hop, modelão Pelo amor dessa mulher Agora eu ouço só moral Adson e Alana E vem DJs Imaginei que me apaixonar Por aquela moça que eu vi chegar Com a bota cheia de barro E com a mão cheia de cara A primeira vista A primeira vista ela não custou Reito de malandro Acho que assustou Gira de mano na linguagem Brinco na orelha da colagem Trocou o Naguilê pelo baileiro Trocou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo Trocou o Naguilê pelo baileiro Trocou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo Pelo amor dessa mulher Abandonei a cidade Mudei o meu estilo Larguei a sucanagem Não ouço o bacheiro Hip hop, modelão Pelo amor dessa mulher Agora eu ouço só moda Trocou o Naguilê pelo baileiro Trocou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo Trocou o Naguilê pelo baileiro Trocou o seu esquente do bacheiro Vigilabalu, mascafuno Uma roca virou madudo E a nossa música também toca aqui Com nosso amigo e parceiro DJ Charles Silva De Uricori, do Pernambuco Vigilabalu, do Pernambuco